O presidente do Sinta Ema, do Sindicato de Trabalhadores de Gatos e do Ministério do Estado de São Paulo. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Satisfação para esse papo também. Você manda um abraço para o pessoal de Mancal de região. Paribas. Paribas. Também. Atacol, eu e também quem está filmando aí, o Rogério Marques, também fazendo parte dessa região aí, para todos os censurados lá. De volta, quantos anos você teve a frente no Sinta Ema? Olha, de 1985 a 1988, eu fui diretor do Conselho Sistral. Eu assumi a presidência do Sinta Ema em 1988. Durante três mandatos, eu fiquei na presidência. Depois do terceiro mandato de 1994, eu me candidatei a deputado estadual. Fui eleito, aí eu me licenciei do sindicato. Foi com o meu voto, você chegou lá. Muito obrigado. Procurei honrar o voto, na verdade, eu fui eleito, graças ao apoio dos trabalhadores, de trabalhadoras, da SADER, do SEDER e outros trabalhadores incluídos na Ema. Eu tive voto de mais de 400 municípios, o que prova que foi o apoio do voto da categoria. Então, você é conhecido como o eterno presidente do Sinta Ema? Ah, eu fiz uma passagem bastante importante aqui no Sinta Ema. Essa sede que nós estamos agora, foi inaugurada na minha instituição. Eu, hoje, sou aposentado na sua mesa, mas eu procuro acompanhar as atividades aqui da categoria. Como hoje, nós estamos aqui no seminário de informação, com a diretoria, delegada e delegada. Você faz parte também do CTB? Isso. Eu sou secretário de relações internacionais da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e chama a central sindical, a qual o Sinta Ema é o que está aqui. Há poucos dias no Congresso, que estava ordinário aqui no Sinta Ema, você deixou o recado final das suas palavras, Sálias. Aqui no Brasil, estão enfraquecendo a justiça do trabalho. Estão tentando acabar com os sindicatos. E rasgando a CLT, com a carteira verde e amarela. Exato. Infelizmente, nós estamos vivendo um período dramático na história do movimento individual, na história da luta dos trabalhadores. A CLT existe no Brasil desde 1º de maio de 1943. E o governo Bolsonaro, que fazia letra morta da legislação trabalhista, e substituir a CLT, com o chamado contrato de trabalho verde e amarelo, com os trabalhadores. Nesse trabalho precário, não tem direito trabalhista, não tem direito à folga, descansa semana, e muitas coisas. E também, nós vivemos, para além da legislação, dois movimentos conjugais. Um, que é infractice, cada vez mais a justiça do trabalho, tem até processo para acabar com o retorno do trabalho, e outro é dificultar a vida dos sindicatos, forçando a sua sustentação material, dificultando o exercício do seu papel de sustentação. Por isso, que é importante fortalecer o sindicato. Para os meus amigos, companheiros, trabalhadores, 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 é importante fortalecer o sindicato. O sindicato é a ferramenta de defesa dos trabalhadores. Para finalizar, Rivaldo, há poucos dias passamos pelo Congresso, por causa da condição de saneamento no Brasil, quer dizer, a SAMESP e outros órgãos, agora, que forrem problemas. Como você, com toda a sua experiência, eu queria, durante esses poucos anos, ver a projeção a pouco que vai agora acontecer, tanto no Congresso, no Senado, com a tua visão, com a tua experiência, o que você projeta agora? Eu sei que vem dificuldades por aí, mas como que é a sua visão? Olha, o saneamento do país, é curta geral para a saúde pública, para evitar doença, dificuldade com as famílias, desimperia, e ainda os problemas que a gente tem, principalmente, a população do povo e as mulheres. Por isso que nós achamos que é um papel insubstitivo do Estado, tomar conta da gestão do serviço de saneamento. Infelizmente, está na fase final de tramitação no Congresso Nacional, o projeto que abre as portas para a privatização do saneamento, que vai prejudicar, fundamentalmente, os tipos mais carímpicos, e vai prejudicar a população que mais necessita de serviço. porque é que vai vir a causa do estado, e vai estudiar o tempo. E vai estudar o tempo. Porque é um tipo de conhecimento que vai ensinar o tempo. O tempo que não é para o tempo.